Há alguns anos, o Jornal O Globo patrocinava noitadas de boxe em todos os bairros do Rio. E nessa época, o Azambuja ligou pra mim dizendo que tinha um assunto de boxe pra falar comigo. Falei, que assunto é? Chico, é o seguinte, eu preciso contar com você hoje às nove da noite no Chafariz da Praça da Bandeira. Nove horas eu tô lá, meia-noite e quinze ele chegou. Chico, vamos levantar uma nota pra brincar o carnaval, malandro. Vamos abrir uma academia de boxe. Azambuja, eu não entendo de boxe, você também não entende, não vai dar. Vamos levantar isso, dá uma baba, malandro, dá uma baba. É comprar um saco de areia e botar os caras pra dar pancada no outro. Aí, eu tinha umas economias, economias de um ano. Peguei o dinheiro, botei na mão do Azambuja. E já tinha quase esquecido da academia quando ele me ligou e disse Chico, eu te escolhi o imóvel. É na Vila da Penha, Rua Moraes Cardoso, sem número fundos. Tá legal. Aí, fomos lá, na porta tá um guia. Farda e tudo. Guia? Guia. Tinha que ter guia, porque o quintal era uma floresta. Ó, floresta mesmo. Eu me perdi. Voltei porque o Tarzan me encontrou e me trouxe. Ainda falei, ótimo, muito ótimo. Azambuja, não vai dar peste. Chico, eu já paguei adiantado e já comprei tudo pra academia. Bom, realmente, a academia de boxe exige pouca coisa, né? Um balde, uma esponja, um banco, duas luvas, um saco de areia, um acorde, um boxeiro. Boxeiro sempre aparece, né? E, realmente, mal ele falou, apareceu o primeiro. Baixinho, arrudinho. Eu disse, com licença, você é o nosso primeiro aluno. Trouxe dinheiro? Trouxe, sim, senhor. Eu perguntei por uma questão de somenos, apenas por questão profissional. Este aqui... Apontou pra mim. É Kid Chico, treinador argentino.